Otávio HRG, grande rusa, acompanha o seu trabalho. Desde sempre tive o prazer de conhecer a Nafik em 2018. Olha só. Um sábado qualquer para mim foi fundamental para quebrar o tabu em torno do tema religião e para discuti-lo de forma mais livre. Muito obrigado pelo incrível trabalho e fico com a grande batata mamãe. Ah, a grande batata mãe. A grande batata mãe. É, eu criei uma religião fake nos meus quadrinhos que é o batatismo. Sim. Teve uma época que eu até fazia missa. Olha só. É, pois é. Não sei se vai dar tempo de contar essa história. Pode contar, mãe. Então, pois bem. Eu já... faz um tempo que eu não prego a palavra da batata. Mas eu pensei assim, cara, não é difícil criar uma religião? Não é? Aí eu comecei a pensar. Você deu vários exemplos aqui, Cacau. Eu já estou pensando aqui qual que vai ser a conspiração. Aí eu pensei, pois é. É, a batata. Eu comecei a pensar na batata. Eu queria criar uma religião para as cheirinhas. Uma religião que os alienígenas trouxeram. Qual é a religião dos alienígenas? Aí eu brinquei, falei que era o batatismo. Porém, a galera gostou. Aí eu quis expandir o universo da batata. Certo. E aí eu pensei, cara, eu vou expandir esse universo. O que eu preciso para criar religião? Textos sagrados, povos antigos. Aí eu botei, eu sou designer, eu consigo manipular foto. Aí eu comecei a botar a imagem da batata nas pirâmides do Egito. Aí eu botei no meu blog, olha, os egípcios eram batatistas. Eu comecei a manipular tudo isso para criar causa, criar argumento para batata. Estava criando uma conspiração ainda, batata, batatismo. Batatismo, exatamente. E aí eu comecei a pensar assim, cara, eu já fiz teatro na minha vida, eu consigo fazer uma missa. E aí quando os eventos nerds começaram a mandar e-mail para mim, tipo, a gente quer você no nosso evento. Aí você dá palestra, workshop. Aí eu mandei minha apresentação e eu pensei, olha, eu dou workshop, dou palestra e eu estou pensando em fazer uma missa. Aí o evento, oi? É, eu faço uma missa também, falei que eu fazia a missa. Eu queria fazer uma missa da batata. E aí um evento topou. Olha. E o caralho, eles toparam. E agora? Vambora. Cara, aí eu fiz, a costureira fez uma roupa papal. Caramba. Com duas batatinhas fritas douradas, desenhadas. Que maneiro. Eu fiz uma, eu não sei qual é o nome daquele... Chapéu do Papa lá, né? É, Chapéu do Papa, eu fiz uma batata frita gigante. Nossa. Na minha cabeça. E eu fui vestido assim. Eu era o profeta João Batatista. E pregava a palavra da batata. Eu lembro um pouco até da minha oratória. Eu falava assim, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu vou tentar incorporar o espírito do... Incorpora, incorpora o João Batatista. Ele usa esse corpo carnal do Carlos Rua. Entendi, entendi. Deixa eu ver. Tá, ele tá aqui, ele tá aqui. Tá aí, achou? Chegou? Aí é mais ou menos assim, né? Irmãos? E aí o irmão vem e fala, profeta! Por que a batata é a verdade? E eu digo a você por que a batata é a verdade. Você vê Odin por aí? Você vê Zeus por aí? Você vê Deus por aí? Não. Mas a batata você vê. A batata está em todos os lugares. A batata está em todos os países. Na sua frente, você pode pegá-la. A batata está em todas as casas, em todas as cozinhas, em todas as dispensas, alimentando barrigas vazias, salvando vidas. E quando você come a batata, a batata está dentro de você. Eu ouvi um aleluia! Aí todo mundo, aleluia! Eu ouvi um aleluia! Aleluia! E eu, caralho, funciona! A galera sabia que era uma brincadeira. Mas o pessoal ficou tão contagiado que eu comecei a tentar praticar hipnose coletiva. Porque isso é muito utilizado em grupos grandes. Sim, sim. Quando um grupo grande está todo mundo ali alinhado. Está na vibe, né? Na vibe. Está na energia. Todo mundo ali tem o mesmo interesse em comum. Todo mundo quer acreditar muito que aquele ser exista. Então, se o primeiro cai o efeito dominó, agora, toma Deus em você, o primeiro cai, você vai cair. É um efeito dominó. É coletivo. Isso é hipnose coletiva. E eu pensei, eu comecei a estudar hipnose coletiva. E eu pensei, eu vou tentar fazer, mesmo sendo uma brincadeira... Eu vou tentar. Quando o pessoal estiver super empolgado, eu vou tentar. E aí eu chamei três pessoas e falei, olha, eu vou dar uma porrada na sua testa e você cai. Eles seriam os primeiros... As primeiras peças do dominó. Beleza. Eram os testemunhos. Caramba. Eu combinei com eles. Irmão, eu preciso de três pessoas para dar o testemunho. Aí vieram. Eu tinha feito um roteiro, eles decoraram para fazer como que a batata ajudou na sua vida. Tudo bem ensaiado. Bem ensaiado. Bem ensaiado. Tem que ser. Tem que ser, né? O demônio tem que estar na hora certa. Claro. A decisão de descarrego. Não pode atrasar. Não pode. E as pessoas estão lá esperando. Você prometeu isso. E aí eu cheguei, a batata, essa parte que eu falo, eu ouvi um aleluia, todo mundo, aleluia. Aí eu percebi, a galera está empolgada. Está na vibe. É agora. É agora. Aí eu olhei para a pessoa que estava do meu lado, olhei para ela, dei aquela piscadinha, fui na testa. Receba a batata. Pá. Aí ela caiu. Aí eu olhei para a plateia, dei um raduque. Receba a batata. Metade caiu. Caramba. Metade caiu. Que toideira. Para você ver, mesmo quando é uma brincadeira, o poder que é a hipnose coletiva. Quando as pessoas querem acreditar muito nisso. Não se querem. Estão envolvidas, né? Estão envolvidas. Se envolvem. Sabe? Minha vida é isso. Eu dedico a isso. Eu acredito nisso. Eu vou cair. Eu vou cair. Meu corpo cai. Não é consciente. É inconsciente. É inconsciente. A hipnose é baseada nisso. É uma sugestão que você faz com a pessoa. E a pessoa vai. Não é a pessoa que controla a sua mente. É você. Ele só... Só te encaminha para o lugar certo, né? Ele só empurra. Você que cai. Entende? É mais ou menos isso. E esse foi o batatismo. Porém, eu comecei a parar de fazer batatismo. Assim, não parar. Eu criei batatismo. Batatismo cresceu. Eu comecei a fazer em vários eventos. Vários eventos. Caramba, é mesmo? Querer mim ser batatista. E aí um casal quis casar na igreja da batata. Caramba, chegou nesse ponto, cara. E eu falei, eu estou perdendo o controle. Tipo, está ficando sério. Você mostrou como é criado uma... Cara, aquele filme, A Onda, um filme alemão, que o professor queria mostrar para os alunos e criou uma seita e a coisa foi sendo controle. E aí um casal chegou até mim e falou, a gente ia casar. Eu achei que era brincadeirinha. Eles falaram, não, a gente quer casar. Papel passado, vai ser numa fazenda. A gente vai chamar minha família, minha mãe, amigos. E o João Batatista. E o João Batatista para fazer a cerimônia. E lá foi você. Meu primeiro pensamento foi, caramba. Aí meu segundo pensamento foi, o que eu tenho a perder? Eu não vou deixar de estar nessa. Botei minha roupa. E foi? Eu fui. Quem botar no YouTube, casamento batatista, vai me ver. De João Batatista. Cara, foi em São Roque, aqui em São Paulo. Sei. Eu cheguei, todo mundo arrumadinho. Todo mundo com terno, gravata, família, a mãe chorando que a filha ia casar. Emocionada. Aí eu fiquei tenso. Porque, assim, casamento, todo mundo lembra desse dia. Sim. É história da pessoa, né? A mãe está chorando ali, entende? Ela vai lembrar disso para o resto da vida dela. Aí eu comecei a ficar preocupado. Tipo, cara, isso não é uma piada. Assim. Aí eu cheguei para o... Por noite. Foi a Thálita e o Marco. Converso com eles até hoje, pelo WhatsApp. Aí eu cheguei para o Marco, puxei ele de lado. Ô, Marco, vem cá. Você falou para a sua mãe quem sou eu. Aí ele, ah, cara, eu fiquei um pouco sem graça. Você falou ferro, cara. Caralho. Eu vou pegar o Uber. O que eu faço? Aí eu vou falar com a mãe dele. Senão ela vai infartar ali no meio. Claro. Tem que preparar, né? Tem que preparar. Aí eu cheguei lá, né? Bem padre Fábio de Mello, né? Olá, senhora. Ah, você é a mãe? Ah, sim, eu sou a mãe. Ah, minha filha. Aí eu, então, eles falaram sobre mim. Ah, eles comentaram alguma coisa, né? Que é uma brincadeira. É. É, uma brincadeira. Assim. Aí eu, cara, eu tive que fazer toda uma... Toda uma volta para, é claro. Assim, olha, seus filhos são nerds, né? Eles adoram o universo nerd que os rodeia. Tem muita coisa na internet que é nerd. E aí você tem também... Como é que eu falo? Igreja da Batata, né? E aí você fala... Você tem coisas engraçadas na internet, né? E eles acharam interessante o batatismo e pediram para eu fazer a missa. Mas está tudo bem, né? Está tudo bem. Ela, não, está tudo bem. Eu tentei amaciar ali. Fiquei preocupado em ter amaciar. E aí, quando chegou a hora da missa, eu fiz todo um texto. Certo. Eu procurei saber a história deles. Um texto diferente para... Sim. Para ser... Não, e ficou legal. Ficou legal o texto. Personalizado. Eu falava que o bacon e a batata são bem interessantes juntos, né? Aí eu falava... A batata vivia bem sozinha. A batata vive bem sendo batata. O bacon vive bem sendo bacon. Mas quando a batata e o bacon se encontraram, eles ficaram muito mais interessantes. Eles ficaram muito mais gostosos. Marco, você é a batata, a Thalita você é o bacon. Vocês viviam bem em suas individualidades. Porém, quando vocês se encontraram, vocês ficaram muito mais interessantes, muito mais gostosos. Então, eu ia fazendo oratória focado na batata, né? E foi isso. E deu certo. E deu certo. Aí chegou o momento... O pessoal achou legal, tudo. Sim. Ninguém desmaiou. Não, o pessoal gostou, adorou. A mãe gostou. Foi um alívio. Olha que maneiro, cara. Eu fiquei, ai, graças a Deus. Graças à batata. Deu tudo certo. Não traumatizei as famílias. Sim, claro. Eles entenderam a brincadeira. Porque eu fiz muitas brincadeiras ali. Era quase um stand-up. E eles entenderam, riram, se divertiram. Eu vi que não estava tenso. O pessoal estava ali, bacana. Ai, que bom. É que nem quando você chamou um amigo meu, um amigo seu, para fazer... Sim, sim. Falado sobre os noios. Foi, então, ai, que bom. Então, deu tudo certo. Serviram batata frita para os convidados. Ai, que maneiro. Casamento na igreja da batata. Pois é. E aí você parou. Depois do casamento, falou, não, daqui para frente... Ah, cara, eu... Além do casamento, teve mais alguma coisa assim? Eu queria ser pastor ou eu queria fazer quadrinhos? Entende? A coisa foi crescendo tanto que eu falei... Pastor ia dar uma grana, hein, cara? É. Você ia encher umas igrejas. E eu já ia estar com filial em todos os países. Pô, cara, em todos os países, cara. Mas estou aqui no Ciência Sem Fim. Está aqui no Ciência Sem Fim. Está vendo onde você veio parar? Foi. A vida te deu oportunidade. Ela te mostrou ali. Pois é. Você falou, não, eu vou para cá. Não deixo a batata quieta. Pois é, pois é. Mas, assim, o Toninho Mendes também... O Toninho Mendes era o editor da Circus Editorial. Ele que era o editor da Chiclete com Banana. Certo, sim. Que tinha Laerte, Angelia, Glauco. E o Toninho Mendes editou um livro meu. Já muito idoso. Até que ele veio a falecer dois anos depois. E aí ele falou para mim que, assim, cara, o Glauco fez uma... Ele era da igreja do Daime. E ele morreu. Um cara que tinha surtos psicóticos e ainda se entupia de Daime. Bateu na porta dele. Pá, matou ele. Não brinca com essa coisa. Ah, é? Olha só. Toninho Mendes falou isso para mim. Não brinca com isso, não. Pode ficar sério, o negócio pode complicar. Assim, ele perdeu um amigo. Entendi, claro. E aí eu fiquei assim, o que eu quero? É divertido? É legal brincar com a igreja da batata? É. Mas eu acho que eu vou me focar num sábado qualquer. Entendi. E aí, assim, existe. Batatismo existe até hoje. O pessoal brinca, como o cara falou aí. O cara lembrou aí também. É, que a batata mãe, né? Existe, tá? E você fez os personagenzinhos, não? Sim, a batata frita com dois olhinhos. É? Ai, que maneiro. É grande batata mãe. Existe, tá? E eu só não faço mais missa. Entendi. Vai estar nas minhas tirinhas. Já aparece de vez em quando. Sim. Sempre aparece a referência ali. Exatamente. Essa é a história do batatismo. Que legal, hein, cara? Não, cara. E é isso mesmo, né, cara? Assim, não é difícil, cara. Eu criei uma religião. É, você criou uma religião. Tranquilamente, cara. Eu cheguei... Quando eu estava com a faca no dente, eu realmente queria patentear... Não patentear, mas eu queria... É, criar uma religião... É, criar uma central física. Caramba! Porque, assim, dizem que é fácil criar uma igreja evangélica. Não é muito difícil, passo a passo. Eu pensei, ah, então vou fazer a igreja da batata física. E aí, sei lá, lá, você não dá para trocar ideia sobre ciência, sobre falar... Eu pensaria em alguma coisa ali divertida, né, em nome da batata. Entendi. E eu comecei a procurar saber. Evangelica, acho que é mais fácil. Tem que ter um nome. E aí, igreja da batata, sei lá, dos últimos dias. Tinha que ter alguma mistura ali. Tinha que ser evangélico, sabe? Entendi. Mas aí eu estava procurando advogados para ver como fazer, o passo a passo. Caramba, você ia fazer mesmo. Sim, sim. Que legal. E aí eu já ia entrar numa área empreendedora, porque ia ter uma crítica social aí. Porque quando eu me tornei empreendedor, eu vi que tinha muita burocracia envolvida. E eu via, pô, e a igreja não tem burocracia. Ela vende um... Rapidamente abre... Ah, por isso que vai pipocando, né? Vai pipocando, né? Assim, não estou generalizando, tá, gente? Tem igrejas que fazem trabalhos sensacionais, mas tem pessoas que se aproveitam disso para criar grandes máfias legalizadas, né? Digamos assim. Se aproveitam dessa isenção de imposto e se aproveitam de pessoas. E aí eu pensei, cara, e se eu brincar com isso e começar a botar isso como uma crítica com relação a... Em vez de criar uma empresa, você que quer empreender, fazer economia do seu... Cria uma igreja. Fazer economia do seu país girar, você que tem uma ideia, crie uma igreja, crie uma filial batatista. Ah, eu quero ser padeiro, quero fazer pão. Então você vai criar o pão que a batata é uma filial batatista. Filial batatista. Pronto, porque aí não vai ter burocracia, não vai ter imposto, você vai ter o seu empreendimento feliz. Porque a batata mãe já veio ali e já arrumou tudo. Em nome da batata. Em nome da batata. É o pão que a batata amassou, sei lá, dá um nome aí, é fé. Eu ia fazer isso como crítica, obviamente. Entendi, claro, claro, entendi. Para trazer à tona essa questão da isenção fiscal para a religião, que na teoria eu até entendo. Ah, eu quero falar sobre Jesus na minha casa, como é um grupo de pessoas. Eu até entendo, mas na prática, infelizmente, não funcionou muito bem. Acaba, exatamente. Então tem que ser revisto isso. Acabam deturpando tudo. Tem que ser revisto. E eu queria expor mais essa questão com isso, mas não fui à frente. Não fui à frente. Música